Agradecer o Rubens pela apresentação, o Daniel Serqueira, que falou que não ia poder estar aqui pelo convite, pela organização da sessão. Vou começar com uma visão bem ampla do tema. Eu perguntei para o Daniel, na verdade, quando ele convidou, exatamente o que ele esperava dessa discussão, porque para mim tem pelo menos duas dimensões aí, ele falou, ah, para cada um ir lá e falar o que quiser, que de fato não me ajudou muito, porque eu não sabia exatamente como me posicionar. Eu acho que tem duas questões amplas envolvendo a economia em crime que são relevantes no contexto do fórum, na minha visão, e de certa forma eu acho que elas também explicam em parte porque os economistas têm se interessado tanto pelo estudo de criminalidade nos últimos anos. Uma coisa que já começou desde os anos 60, mas eu acho que do ponto de vista mais empírico, de envolvimento mais contínuo e direto, provavelmente nos últimos, talvez, 20 anos, um pouco mais, um pouco menos do que isso. Eu acho que tem duas dimensões que explicam esse envolvimento crescendo dos economistas do crime. Uma é em termos da natureza do fenômeno, eu acho que o crime no social, ele tem vários aspectos, são aspectos econômicos, nesse sentido os economistas entendem isso como aspectos que envolvem algum tipo de escolha na margem, se pode, obviamente, considerar também outros fatores sociológicos e culturais que afetam, mas também tem algumas escolhas que estão envolvidas nisso, e outros determinantes econômicos que estão envolvidos no crime. E uma outra parte que seria mais metodológica, digamos, e por isso que eu fiquei em dúvida sobre o que falar quando o Daniel me convidou. Metodológica querendo dizer que eu acho que a economia, também, ao longo das últimas décadas, desenvolveu uma série de instrumentos de análise estatística, que dentro da economia, análise estatística a gente chama de econometria, que eu acho que são muito poderosas para ajudar a entender, seja os determinantes de crime, seja a efetividade ou não, de políticas de combate ao crime. E eu acho que, de fato, a partir daí, a gente teve, um pouco por esses dois motivos, a gente teve, ao longo das últimas décadas, um envolvimento cada vez maior de economistas no estudo de crime, e no contexto da academia internacional, hoje, é inteiramente comum você ver artigos de economistas em periódicos científicos de economia falando sobre crime. É uma coisa... não tem nada de diferente dentro da economia, ninguém vai achar isso estranho. Então, eu vou começar falando um pouco sobre essas duas dimensões, e depois vou falar um pouco sobre um artigo recente que eu estou terminando, rapidamente, meio para, de certa forma, ilustrar de que forma essas dimensões entram na nossa pesquisa, de que forma essa pesquisa pode ser útil ou não para a formulação de políticas públicas, e às vezes para um entendimento, não necessariamente normativo, mas simplesmente um entendimento positivo também do fenômeno, desse fenômeno social. Então, eu acho que, do ponto de vista dos aspectos econômicos do crime, eu acho que é mais ou menos óbvio, tem um pointer aqui, é mais ou menos óbvio, pelo menos para nós economistas, como várias dimensões relacionadas à criminalidade envolvem questões econômicas. Eu pus alguns exemplos aqui, então, por exemplo, você poderia se perguntar se condições socioeconômicas, por exemplo, background familiar, o nível da educação dos indivíduos, e coisas desse tipo afetam a probabilidade de envolvimento em criminalidade. Você poderia pensar que pessoas vindo de famílias menos educadas, mais pobres, talvez tivessem uma probabilidade maior de se envolver em crime, pessoas vindo de famílias menos estruturadas, single parent households, apenas com um dos pais presentes, morando em ambientes menos estruturados também socialmente, com menor presença do Estado e coisas desse tipo. Você poderia, isso seria, de certa forma, pensando... Todos isso, na verdade, são tópicos ativos de pesquisa, então não são tópicos aleatórios que eu escolhi. Então, de certa forma, isso a gente estaria dizendo, falando sobre fatores subjacentes mais estruturais associados a famílias ou a indivíduos que talvez afetassem essas probabilidades de envolvimento em crime. Por outro lado, você também poderia ter fatores conjunturais que te ajudariam a entender a dinâmica do crime, então é muito comum, e o que eu vou falar depois vai ser exatamente sobre isso, as pessoas pensarem sobre a relação entre mercado de trabalho e performance do mercado de trabalho e desemprego. Então, mesmo se conjunturalmente o padrão cíclico de variação em oportunidades no mercado de trabalho, refletido em desemprego e salários, isso afeta a incidência de crime? Também, numa perspectiva estritamente econômica, isso deveria afetar a incidência de crime, porque os indivíduos que estão na margem entre se envolver ou não em atividades criminosas, uma vez que o mercado legal se torna mais atrativo, poderiam mudar de setor, digamos assim. Uma coisa, outras dimensões super relevantes que hoje são muito presentes em nosso debate. Criminosos respondem à punição? Respondem, quando eu digo, em termos de comportamento. O indivíduo, ao ser confrontado com uma pena maior, ele, na verdade, vai se comportar de forma diferente? Ele vai decidir se envolver em crime? Ou não? Pode ser que, de fato, tenha um incentivo econômico, que o indivíduo entenda essa punição e decida não se envolver. Você pode acreditar que, na verdade, não tem nenhuma decisão econômica nesse processo, que é uma coisa cultural, é uma coisa associada a traços, seja genéticos ou de culturas locais, ou de estruturas familiares herdadas do passado, e que, na verdade, não adianta você punir a pessoa que ela vai se comportar daquela forma de todo jeito. Mas tudo isso são questões empíricas, se esses mecanismos econômicos são relevantes ou não. E mesmo nessa discussão, você pode pensar no aumento da punição, ou você pode pensar no aumento da probabilidade de punição, será que é mais efetivo o indivíduo saber que ele vai ser pego com uma probabilidade muito alta, ou será que é mais efetivo eu pegar o indivíduo e fazer dele um exemplo para a sociedade, digamos? Será que há grupos de criminosos potenciais que são mais sensíveis à punição ou não, no contexto brasileiro? Será que há dos adolescentes, 16, 17 anos, será que eles vão responder se a punição for maior, ou será que eles vão continuar cometendo os mesmos crimes que cometem? Será que adultos ou adolescentes respondem mais ou menos? E por aí por diante. Outro tema recorrente atualmente, todas as críticas em torno da guerra contra as drogas, o entendimento de que, na realidade, tem muita violência que vem simplesmente do fato de que esse mercado é ilegal. Então, será que o fato do comércio de maconha ou de cocaína ser ilegal gera uma violência simplesmente porque esse mercado é ilegal, em comparação com o mercado de cerveja e vodka? Que não gera tanta violência? Então, todas essas são questões, obviamente, com dimensões econômicas. Pode ser que as dimensões econômicas sejam relevantes, pode ser que as dimensões econômicas não sejam relevantes. Tudo isso faz parte das perguntas que são colocadas em pesquisa e que devem ser objeto dos nossos estudos. O que nos leva ao segundo ponto, que é a questão da metodologia da disciplina da economia como uma disciplina acadêmica, como uma área de pesquisa científica, e de que forma isso pode ajudar no entendimento do fenômeno criminalidade. E eu acho que o que a economia traz para a mesa nesse sentido é associado ao que a gente chama do problema fundamental de identificação estatística, que é o problema de atribuição de causalidade. A gente vê correlações entre várias variáveis. Alguém, na última sessão, perguntou, mas como a gente pode avaliar um programa de política pública? Como isso é possível? Isso, várias pessoas muito inteligentes e muito trabalhadoras dedicaram suas carreiras a isso. Então tem várias metodologias para fazer isso. Todas imperfeitas, mas todas com alguma vantagem também. E o desafio básico que a gente tem nisso é atribuir uma causalidade. Alguns exemplos também bastante simples, que também exemplos corriqueiros nos estudos impírios que a gente observa. Por exemplo, a alocação da polícia em vários contextos se dá de acordo com as áreas que têm mais ou menos crime. Então você põe mais polícia onde tem mais crime para tentar combater esse crime. Então várias vezes quando a gente olha nos dados, na realidade tem uma correlação positiva entre polícia e crime. Porque a polícia está sendo alocada onde tem mais crime. Isso obviamente não quer dizer que polícia causa crime. Apesar de, por incrível que pareça, em algum momento do passado, essa correlação foi tomada como uma evidência de que, de fato, se ter mais polícia em um lugar, aumentava o crime. Obviamente isso não revela nenhuma causalidade. É simplesmente uma associação estatística. Se eu quisesse analisar aquela relação entre, por exemplo, oportunidades de emprego e menor presença do Estado, pode ser que áreas que têm pior infraestrutura social, têm uma pior presença do Estado, têm piores estradas, digamos, pior fornecimento de energia, pior calçamento, por isso as oportunidades de emprego, os negócios não se localizam lá, o desemprego é alto, os salários são baixos, também tem pouca polícia nesses lugares e o crime é alto. Então eu podia também olhar uma correlação, me daria muito desemprego, muito crime, isso não quer dizer de fato que o desemprego estaria causando crime diretamente. Teria os terceiros fatores que estariam conjuntamente causando desemprego e crime. Também no caso que eu estava falando antes de mercados ilegais e violência. Pode ser óbvio que o tráfico está, por exemplo, o tráfico de drogas está associado intrinsecamente à violência e está causando a violência. Mas uma pessoa cética poderia também te dizer que o problema é o Estado fraco. Um Estado fraco não consegue coibir a violência, um Estado fraco também não consegue coibir o comércio de substâncias ilegais. Então simplesmente você tem um Estado fraco, você tem essas duas coisas acontecendo juntas. Não necessariamente uma está causando a outra. Então essas questões são questões de fato difíceis de serem tratadas do ponto de vista estatístico. Idealmente a gente gostaria de ter um experimento aleatório em cada uma dessas coisas e num lugar liberar o comércio de cocaína, num outro lugar deixar esse comércio proibido e ver se a violência aumentava no lugar onde era proibido, diminuía no outro e coisas desse tipo. Com um grupo de tratamento, um grupo de controle. Na segurança pública, nem sempre isso é possível. Como é obviamente evidente. E por causa disso, a gente dentro, não só da economia, de várias outras áreas também, mas eu acho que a economia fez grandes progressos nisso ao longo dos últimos anos, uma série de metodologias econométricas foram desenvolvidas para tentar tratar desses problemas. Obviamente não vou ter tempo de escrever essas metodologias, acho que a ideia é que eu vou falar disso aqui mais como uma, para quem não tem familiaridade com esses temas, mas para mencionar que isso existe e espero que aí os interessados possam se informar a respeito. Então, para mencionar alguns desses métodos, tem questão de variáveis instrumentais, regressão com descontinuidade, que se chama de pareamento, experimentos naturais. Em alguns casos, algumas dessas metodologias podem ser adequadas, em outros casos, na verdade, realmente, pode ser muito difícil de tentar atribuir uma causalidade. Mas a ideia fundamental de todas essas metodologias é, na realidade, tentar achar situações específicas nas quais a variação em uma dessas variáveis pode, digamos, de modo mais ou menos crível, ser considerada como exógena criminalidade. E pessoas fizeram isso de diferentes formas em relação a esses temas que a gente está colocando aqui, por exemplo. Então, por exemplo, para estudar desemprego e crime no contexto dos Estados Unidos, pessoas já viram efeito do choque do petróleo. O choque do petróleo causou uma mudança no preço do insumo que afetou indústrias nos Estados Unidos. O efeito sobre essas indústrias nos Estados Unidos acabou se refletindo no emprego em áreas que usavam muito petróleo como insumos. Aí as pessoas veem, a em sequência ao choque do petróleo, essas áreas que usavam petróleo pesadamente como insumo industrial, elas experimentaram maior aumento na criminalidade? Porque elas, de fato, experimentaram maior aumento no desemprego? E aí você está isolando uma situação que vai tentar identificar o fator que você quer. Está certo? Então, coisas desse tipo. Para ilustrar isso, nos poucos minutos que me restam, então muito rapidamente, eu vou falar de um trabalho que eu estou concluindo nesses dias, exatamente agora, com o Rafael Dix Carneiro e o Gabriel Ulisseia, exatamente sobre esse último tema que eu falei, que é condições do mercado de trabalho e crime. Está certo? E como eu mencionei antes, a teoria econômica nos diz que a gente deveria esperar que deteriorações no mercado de trabalho aumentariam a criminalidade, porque os indivíduos, na margem entre criminalidade e trabalho legal, estariam mais dispostos a se envolver em atividades ilegais quando as oportunidades no mercado de trabalho legal piorassem. Está certo? Você pode achar razoável isso ou não. A teoria econômica te diz que você esperaria isso. Você pode acreditar que são outros fatores que determinam crime. No final das contas, de novo, é uma questão empírica. A gente tem diferentes teorias para explicar esses fenômenos. A gente tem que tentar olhar para os dados. Como mencionei antes, é muito difícil simplesmente olhar para a correlação entre desemprego, por exemplo, entre condições do mercado de trabalho em geral e crime, e tentar atribuir uma causalidade a isso. Vários outros fatores não observáveis podem estar interferindo nessa relação. Então, eu dei um exemplo anterior, que você pode ter uma área que tem pouca presença de Estado, tem pouca infraestrutura, tem pouca polícia, tem pouca infraestrutura, tem pouca oportunidade de emprego, porque as empresas não se localizam nessa região. Tem pouca polícia, tem muito crime. Então, na realidade, geraria uma relação espúria, positiva, entre crime e desemprego. Mas essa relação poderia ir no outro lado também, que eu acho que, de fato, foi o que aconteceu em determinadas, possivelmente, na verdade, entre determinadas regiões do Brasil nas últimas décadas. Você pode ter regiões experimentando um crescimento muito acelerado, onde você tem muita oportunidade de emprego, essas regiões podem, ao mesmo tempo, estar se urbanizando muito rapidamente, e, com isso, perdendo um pouco o nível de controle social sendo perdido, o serviço público não sendo capaz de acompanhar. Num caso como esse, eu teria aumento das oportunidades de emprego, sendo acompanhado de aumento de crime. Está certo? Porque estaria, possivelmente, acompanhado de um processo de, digamos, urbanização desordenada. Nesse caso, eu estaria gerando uma relação negativa entre emprego e crime, que também seria simplesmente uma correlação. Não teria nenhuma causalidade. O que a gente faz nesse artigo, então, para exemplificar, é olhar para um episódio específico que afetou as diferentes regiões do Brasil de forma diferencial, mas afetou essas regiões de forma diferencial exclusivamente através do mercado de trabalho. que foi o episódio da abertura comercial do início dos anos 90. Não sei se todos se lembram, mas, no início dos anos 90, o Brasil teve um processo de abertura muito acelerado. O Brasil ainda é um país extremamente fechado, mas era muito mais antes. Quem tomava Nato Nobili, talvez se lembre disso. Então, quando o Brasil abriu para o comércio exterior, o processo de abertura, simplesmente, acesso a bens importados, o acesso a bens importados foi o mesmo para o país inteiro. Mas diferentes regiões do Brasil produziam bens diferentes. Então, regiões que produziam bens, que sofreram uma concorrência muito grande dos bens importados, sofreram um impacto muito grande no mercado de trabalho. Regiões que, na verdade, produziam bens que não sofreram concorrência tão grande de bens importados, não sofreram tanto em termos de mercado de trabalho. Então, a gente usa esse processo de abertura comercial como o que a gente chama, normalmente, nesse contexto, de um choque. Quer dizer, alguma coisa que afetou diferencialmente os mercados de trabalho do país. E vê-se, na verdade, os lugares que sofreram mais concorrência externa e que, por causa disso, tiveram um impacto maior em termos de desemprego e de redução de salário, se esses lugares tiveram um aumento relativo na criminalidade. E, na literatura econômica, já foi documentado que, na verdade, o processo de abertura, de fato, teve um efeito de aumento de desemprego e redução de salário temporário nessas áreas que sofreram mais exposição à concorrência externa. Então, tem alguns artigos recentes que eu estou listando aqui que documentaram isso. Aumentos temporários de desemprego e reduções nos rendimentos em áreas que sofreram mais exposição à competição. Então, nesse contexto, voltando aos termos que eu tinha usado antes, a gente usa a abertura comercial como um experimento natural afetando diferencialmente o mercado de trabalho nos diferentes lugares e se pergunta que se, de fato, o aumento, uma deterioração das condições de mercado de trabalho representou um aumento da... esteve associado a um aumento da criminalidade. Então, o que a gente constrói é uma variável instrumental baseada na redução das tarifas que foi relevante para uma região. Para quem isso soou como grego, no fundo, no fundo, e não fala grego, no fundo, no fundo, é simplesmente pensar o seguinte, a gente está, de certa forma, isolando as mudanças no mercado de trabalho das diferentes regiões do Brasil que foram determinadas pelas reduções de tarifa. Ele está se perguntando se, nos lugares onde esse mercado de trabalho foi mais afetado pela redução de tarifa se o crime aumentou em relação aos outros lugares que foram menos afetados por essa redução de tarifa. E eu não vou... Eu tinha até umas tabelas aqui, mas estou sem tempo, nem vou mostrar isso. A conclusão que a gente tem no final das contas é que, de fato, essas áreas que sofreram mais em termos de mercado de trabalho depois da abertura comercial são áreas que também experimentaram aumento de criminalidade. E esses aumentos de criminalidade foram temporários, assim como os efeitos de mercado de trabalho. Então, mais uma evidência que, de fato, a gente estava detectando um efeito de mercado de trabalho. Então, o que a gente vê é que, na verdade, a gente está usando dados do Censo nesse trabalho, a gente vê que em 2000, a abertura foi... O período mais forte foi de 90 a 95. A gente vê que em 2000, mais ou menos cinco anos depois desse processo estar completo, esses lugares, na realidade, tinham um desemprego um pouco maior, um salário um pouco mais baixo, e uma taxa de homicídios maior. A gente usa a taxa de homicídios porque, para o período que a gente está analisando, é o único dado que tem sistematicamente a nível das micro-regiões do Brasil. Mas que, quando você olha para 2010, o emprego se recupera, o salário se recupera um pouquinho, depende de como você mede isso, mas não tanto, na verdade, mas o emprego se recupera e, na verdade, a taxa de homicídio volta para o nível anterior também. Como eu mencionei, essa é uma análise que a gente olha para a taxa de homicídios nas micro-regiões brasileiras e usa, no fundo, o índice de mercado de trabalho que é uma combinação da probabilidade de um indivíduo estar empregado e do rendimento médio da região. Certo? E, para ter uma ideia, por exemplo, a gente tem um efeito estimado no final, que uma forma de pensar nele é que, se a gente tivesse uma redução de cinco pontos percentuais na taxa de emprego, que é uma redução enorme, na verdade, na taxa de emprego, ela corresponde ao movimento da mediana do nível de emprego em 91 para o percentil 10 do nível de emprego. Então, uma redução enorme do nível de emprego, isso estaria associado a um aumento, mais ou menos, de 27% na taxa de criminalidade nessa região. Isso, como eu disse, é o resultado preliminar. Não sei se vai ser exatamente isso, quando a gente terminar de checar alguns detalhes. Mas os resultados são qualitativamente robustos. Então, é esse tipo de resultado que você pode ter nesse tipo de análise. Você poderia se perguntar, mas isso é uma curiosidade? Isso é uma curiosidade intelectual? Ou isso tem algum uso efetivo em termos de política pública? Então, nesse ponto aqui, é o entendimento do fenômeno de crime, como ele é afetado por condições, nesse caso, circunstanciais de mercado de trabalho. Agora, tem implicações diretas, por exemplo, para... A gente está num momento, no Rio de Janeiro, onde você tem o colapso do setor petroquímico. O impacto disso sobre o mercado de trabalho no norte do Rio de Janeiro vai ser gigantesco. Tirando agora o meu chapéu de pesquisador e colocando um chapéu de... da Pitacos em políticas públicas, acho muito difícil imaginar que, nos próximos anos, o quadro de criminalidade do norte do Rio não vai se deteriorar de forma bastante acentuada. Se essa decadência do setor petroquímico persistir. que parece que será o caso. Vou encerrar por aqui, então, para não tomar o tempo dos colegas. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. E agora, professor Francisco Costa. E agora, professor Francisco Costa.